Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com a aula 5.2 da Unidade de Funções Inorgânicas e Nomenclatura. Eu vou falar então da existência de funções inorgânicas. O que são funções? É um átomo ou um conjunto de átomos que, quando está presente em diferentes moléculas, confere a essas diferentes moléculas propriedades químicas semelhantes. Propriedades como acidez, basicidade, reatividade, cor, tipo de compostos, se são compostos iônicos, moleculares, são alto ponto de fusão ou baixo ponto de fusão, se costumam ser líquidos, se costumam ser gasosos, e, por exemplo, esse tipo de grupamento de átomos confere propriedades químicas semelhantes. Então, de forma muito simplista, podemos dizer que ácidos em solução aquosa liberam íons H⁺. E aí os ácidos se classificam em dois tipos. Os hidrácidos, aqueles que contêm o hidrogênio, e ânions que não contêm oxigênio, e os oxiácidos, que são ácidos que contêm o hidrogênio, e ânions que necessariamente têm que conter o átomo de oxigênio. Existem as bases, de forma muito simplista também, em solução aquosa liberam íons hidróxido ou OH⁻. Os sais, em geral, são a combinação de um cátion ou cátions provenientes de um sol, e ânion ou ânions provenientes de uma base. Geralmente os sais são obtidos pela reação entre um ácido e uma base, uma reação chamada reação de neutralização. Os óxidos, por sua vez, possuem necessariamente o íon ou óxido, que é o O₂-, ou o átomo de oxigênio presente na molécula. Os óxidos podem ser de dois tipos, metálicos ou moleculares. Os metálicos contêm um íon metálico e o íon óxido, formando ligações com alto caráter iônico. Os moleculares, algum elemento químico não metálico ligado ao oxigênio, em proporções bem definidas, podem ser mais do que um átomo não metálico para apenas um oxigênio, podem ser mais de um oxigênio para apenas um átomo não metálico, e por aí vai. Bom, falando agora um pouquinho sobre os ácidos. Vamos começar falando dos hidrásticos. Eles normalmente possuem o hidrogênio ligado a um elemento, ou a um grupamento muito eletronegativo. Os hidrásticos foram os últimos tipos de ácidos a ser descobertos. A palavra ácido remete a óxido ou oxigênio, que acreditava-se que todos os ácidos deveriam possuir oxigênio. O primeiro ácido sem oxigênio a ser descoberto e identificado foi o ácido clorídrico. Bom, então temos que a nomenclatura desses hidrácidos é sempre a palavra ácido, mais o nome do elemento central, mais a terminação hídrico. Então, por exemplo, temos aqui o HF, que em solução aquosa forma o ácido clorídrico, que é uma excelente substância para corroer vidros. O HCl, que em solução aquosa forma o ácido clorídrico, e é um dos ácidos presentes no estômago e responsáveis por fazer a digestão dos alimentos. O HBr, em solução aquosa, forma o ácido bromídrico, que é usado na indústria química. O HI, que forma o ácido iodídrico, também utilizado na indústria química. O H2S, em solução aquosa, forma o ácido sulfídrico. Ele é corrosivo, venenoso e pode liberar gases que têm o cheiro de ovo podre. Aliás, o ovo podre, o cheiro de podre, vem da formação dos sulfetos. São decorrentes do ácido sulfídrico. E o HCN, um ácido cienídrico, que dentre outras coisas está presente em amêndoas amargas, e ele pode ser feito artificialmente e ele mata por sufocamento. Ele inibe a absorção de oxigênio pela hemoglobina. Os outros tipos de ácidos são os oxiácidos. Então, eu tenho uma forma bem simples para nomear os oxiácidos. Eu boto aqui os grupos da tabela periódica, 13, 14, 15, 16, 17. Em cada grupo tem pelo menos um ácido, que eu chamo de ácido ou oxiácido principal. Então, no boro nós temos o ácido bórico, H3BO3, H13. No grupo 14 temos o carbono, que forma o H2CO3, o ácido carbônico, presente na água mineral gaseificada. O CO2 adicionado forma naturalmente o ácido carbônico. O nitrogênio, no grupo 15, o ácido principal é o HNO3, ácido nítrico. E tem o fósforo também, que o ácido principal é o H3PO4, ácido fosfórico. No grupo 16 temos o enxofre, cujo nome latina é sulfur. E o H2CO4 é o ácido principal, ácido sulfúrico. No grupo 17 temos o X, que pode ser fluor, cloro, bromo ou iodo. A fórmula química genérica é HXO3, onde X pode ser F, fluor, cloro, bromo ou iodo. Então, vai ser ácido fluórico, clórico, brômico ou iódico. E aí, a regra é, sabendo o nome do ácido principal e sua fórmula, se um ácido derivado possuir mais um oxigênio em relação ao ácido principal, nós adicionamos o prefixo PER. Então, o ácido clórico é o ácido principal do grupo 17, do elemento cloro. O HClO4, aqui está errado, HClO4, perdão, é o ácido perclórico. O HClO2 tem um oxigênio a menos, ele é o ácido cloroso, a terminação muda para oso. E o HClO2 tem dois a menos em relação ao ácido principal, adicionamos o prefixo hipo, hipocloroso. Perdão. As bases, elas são substâncias formadas por um metal ligado, um iu metálico ligado ao grupo hidróxido. Colocados em água, liberam o cátion metálico e hidroxilas. A nomenclatura é muito simples. Basta dizer hidróxido de, nome do iu metálico e, se for elementos dos grupos 3 para adiante, grupo 1 e grupo 2 se vão de fora, indicamos a carga entre parênteses em algarismos romanos. Então, temos aqui bases ou hidróxido do grupo 1. Temos hidróxido de lite, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, de rubídeo, de césio e de frâncio. No grupo 2, de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de strôncio, hidróxido de berílio e hidróxido de rádio. Não precisamos indicar a carga porque os elementos do grupo 1 e 2 sempre têm a mesma carga. Grupo 1 sempre mais 1, grupo 2 sempre mais 2. Para elementos que possuem mais de uma carga, nós indicamos entre parênteses a carga do metal. Então, todos os compostos aqui descritos são hidróxidos de manganês. No caso, hidróxido de carga menos 1, manganês carga mais 1. Então, hidróxido de manganês 1, manganês 2, manganês 3, manganês 4, manganês 6 e manganês 7. Bom, com isso eu encerro minha breve explanação sobre a nomenclatura de aços e bases. E agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. E aí E aí